Eu me importo com você. Tudo bem, turma? Antes da videoaula de hoje começar, eu quero passar alguns recados para vocês, ok? Recado número 1, evitem sair de casa. Não saiam de casa, a não ser que seja realmente necessário como para atender o portão ou para ir no supermercado. Caso você saia, procure levar uma garrafinha de álcool em gel com você, para que você possa higienizar as suas mãos. Dica número 2, usar máscara. Essa aqui é uma máscara que é feita em casa, de tecido, que ela tem um feltrozinho de proteção. Vocês podem comprar máscara na farmácia, pedir para os pais de vocês comprarem, ou usar esse tipo de máscara aqui. Lembrando que essas máscaras, que não são descartáveis, precisam ser trocadas e lavadas sempre, ok? Então, tem que manter a higiene o máximo possível. A ideia é que vocês não saiam de casa, mas se for obrigatório e muito necessário, use máscara. Dica número 3, quando vocês comprarem alguma coisa ou receberem algo do mercado, passem álcool, ok? E higienize as suas compras. Isso aqui é um borrifador com álcool, que eu passo em todas as minhas compras, deixo elas separadas e depois eu coloco elas junto com todas as outras, ok? Então, é isso que eu peço para vocês. Dica número 4, quando vocês estiverem fora, porque vocês foram obrigados a sair, evitem contato com as pessoas. Principalmente aqui, na área do nariz e na área dos olhos, ok? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Aproveitem bem a videoaula de vocês e fiquem em casa. Eu me importo com você. Oi, turma. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a série de exercícios baseados em flat design, que é esse design mais liso, sem muito acabamento, sem muitos detalhes. Primeiro, a gente vai abrir o Illustrator, que é o aplicativo que a gente está usando esses últimos dias. E aí, a gente vai abrir um projeto quadrado. Por que quadrado? Porque ele é o que melhor distribui os objetos na nossa página. Quando eu tenho esse objeto quadrado, esse projeto quadrado, eu vou pegar um carimbo, também quadrado. Vou aumentar ele para ficar maior do que a minha tela e vou escolher uma cor azul. Esse projeto, ele tem dois acabamentos. Um que o farol está de dia e o outro que o farol está de noite. Então, ele vai ter muitas camadas. Tomem bastante cuidado, prestem bastante atenção na hora de fazer, para não dar nada de errado. Ok? Então, vamos lá. Fiz o meu fundo, eu vou adicionar uma nova camada. Nessa nova camada, eu vou pegar a ferramenta de carimbo redonda e vou fazer as montanhas do fundo. No caso da minha ilustração, eu escolhi fazer só duas montanhas. Vai ficar como se fosse um pão de açúcar, né? Que são dois corcovados. Como que eu faço isso? Eu escolho um verde mais escuro, para ser essa cor do meu fundo, né? A montanha maior, ou sei lá, a serra maior, o corcovado maior. E depois eu puxo o mesmo círculo, o mesmo carimbo de círculo, só que eu puxo ele só um pouco para o lado e um pouco mais para baixo. Então é que eles fiquem com a mesma forma e tamanho, só que com dimensões diferentes. E com a cor diferente também. Então, o do fundo ele é um pouco mais escuro e o da frente ele é um pouquinho mais claro. Com a mesma técnica de fazer nuvem do último vídeo, a gente dá bastante zoom, pega um novo carimbo redondo, diminui o máximo possível que você conseguir desse carimbo e vai preencher ele de branco. Então a técnica de fazer nuvem é a mesma, e provavelmente vai ser a mesma para todas as vezes que aparecerem nuvem. Então eu vou lá, preencho de branco, arrasto para o lado, preencho branco e assim por diante, até a nuvem pegar o formato que eu acho que ela fique melhor. A única diferença é como a gente vai fazer inspirado no desenho original, que a nuvem ela tem a base retinha, vocês vão ver que eu vou usar um truque para apagar ele bem reto. Então eu não vou apagar na mão, ok? Então eu venho para o lado e agora eu vou fazer a minha segunda nuvem usando a mesma técnica. Só que essa nuvem eu vou fazer um pouco maior para dar a impressão de que ela está um pouco mais para frente. Lembrando sempre de deixar todas as camadas separadas. Agora é a parte do truque que eu falei. O que a gente vai fazer? Oculta as camadas, volta na ferramenta de carimbo, pega o carimbo quadrado, e do mesmo jeito que quando você clica nele, ele preenche tudo, se você usar a ferramenta de borracha, ela corta, entre aspas, o seu objeto. Então é assim que eu faço para a minha nuvem ficar com a base totalmente reta. Eu vou lá e corto a base dela usando a borracha. Então esse que é o truque. Em vez de eu usar o dedo, que ficaria provavelmente muito torto, eu vou lá e uso a minha ferramenta de quadrado, que faz com que o meu objeto fique na posição certa, ok? Desse ponto em diante, a gente vai começar a trabalhar fazendo as árvores que estão no fundo. Inicialmente eu tive a ideia de fazer um pinheiro similar ao pinheiro da outra aula, só que não vai dar certo. De novo, não deu certo e eu não vou tirar, para vocês verem o que acontece quando uma ideia não dá certo, e o que você pode fazer para poder corrigir essa ideia, certo? Então eu pensei, eu vou fazer o pinheiro com triângulo e não deu certo daquele jeito. Aí eu pensei em fazer a árvore e pinheiro com outro objeto e também não deu certo. Aí eu lembrei que tem um estilo de pinheiro, meio parecido com um cartão de Natal, mas não é um cartão de Natal, que você faz três triângulos e ajusta eles em posições diferentes, para parecer que um está em cima, no meio e embaixo. Só que ele não deu certo no começo, como eu falei, eu deixei aqui para vocês verem, porque eu fiz na ordem errada. Eu comecei de cima para baixo, então eu fiz a peça de cima primeiro, que é a menor, e depois eu fiz a do meio, e depois eu fiz a última, que é a maior. Por que não deu certo? Porque a posição dos objetos, quando ele está pintado, ficou estranha. Então não foi a arte que deu errado, foi a técnica, na verdade. Então qual vai ser o jeito certo de vocês fazerem? Exatamente o contrário. Se você quer que ele pareça um pinheiro, você tem que fazer a base maior, depois o objeto do meio, e depois o objeto de cima. Eu já até cheguei a mostrar essa arvorezinha, quando a gente faz animações em flash, ok? Qual que é o truque também, para parecer que realmente é um pinheiro, e só não um monte de triângulos acumulados? É justamente agora, a parte que eu corrijo, e vejo que não ficou legal o pinheiro, que é fazer ao contrário. Então eu vou fazer um grandão e baixo escuro, depois eu faço um no meio com uma cor um pouco mais clara, então vocês vão perceber que é o mesmo verde, o que eu mudo é só a tonalidade, e depois eu vou fazer um em cima, que é bem mais claro do que todos os outros. E aí faz mais sentido fazer desse jeito, do que do jeito que eu estava fazendo antes. Então, comecem sempre de baixo para cima, com três cores diferentes. Então é o mesmo verde, acompanhando três tonalidades, para parecer que são três peças separadas, ok? Eu percebi que na arte original, as árvores são só um triângulo grande, só que muito fino. E aí, o que eu pensei em fazer? Pensei em pegar o mesmo triângulo, e esticar ele ao máximo, para que ele ficasse no tamanho que eu queria, e que ele ficasse com a cor parecida. Então eu coloquei ele meio marrom, para parecer que são folhas no meio do outono, ou alguma coisa do tipo. Só que quando eu fui fazer a segunda parte do pinheiro, eu percebi que o objeto de carimbo, ele pode mudar a forma dele. Estão vendo? Ele já não é mais o triângulo que ele veio, ele está com a pontinha um pouquinho mais esticada. Então, o que significa? Que alguns objetos de carimbo do aplicativo do Illustrator Draw, ele pode mudar de forma, como se fossem aqueles nós, né? Então, só relembrando o que são os nós. Quando a gente tem vetor, a gente tem as pontas desses vetores. Então, por exemplo, um quadrado tem quatro pontas, ele tem quatro nós. Se vocês lembrarem da aula de Illustrator ou de Corel, vocês vão lembrar que dá para clicar em cima do nó, e modificar aquele objeto. E acabou que o carimbo também dá para fazer isso. Como você segura a ponta que você quer puxar e segura a base. Então, você tem que usar os dois dedos para esticar bem. Vai dar alguns erros, que nem vocês viram, eu pintei fora sem querer, mas tudo bem. E aí, vocês estão vendo que agora eu tenho o triângulo na posição que eu queria e no formato que eu queria. Por quê? Porque eu consegui mudar, entre aspas, o vetor, porque não é um vetor, é um carimbo. Então, aqui está indo tudo bem. Lembrando sempre de camadas separadas. Então, eu tenho a camada do fundo, a camada da montanha corcovado serra, a camada do pinheiro e a camada da minha árvore. Agora, eu preciso trabalhar a casa. No desenho original, a casa está atrás das árvores. Então, tem bastante árvore, tem um espaço legal para fazer. E aí, no nosso caso, eu vou colocar para trás, quando eu criar a camada. Então, eu vou pôr uma camada nova, vou pegar a ferramenta de carimbo quadrada, e aí, eu só ajusto o tamanho primeiro para ver qual é o tamanho que eu quero a minha casa, porque além de caber montanha, a árvore e a casinha, também tem que caber o farol, porque o farol é o mais importante desse desenho. Então, ele precisa aparecer em algum momento. Então, eu ajustei aqui o tamanho para o tamanho que eu achava que estava mais adequado e passei a camada da casa para trás da camada da árvore. Então, o que vai acontecer? Quando eu preencher a minha casa com a cor que eu quero, ela não vai ficar na frente da árvore, ela vai ficar atrás da minha árvore. Ah, professora, eu posso fazer a casa primeiro e depois fazer as árvores na frente? Pode também. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, só para reforçar, você pode fazer a árvore primeiro e puxar a camada da casa para baixo, ou você pode fazer a casa primeiro e fazer a árvore em uma camada de cima. Não tem problema nenhum. O importante é você já pensar mais ou menos no espaçamento que você quer as coisas. Então, por exemplo, eu já comecei pela montanha porque eu queria que ela fosse bem grande e que ela ficasse realmente bem no fundo. só que dando a impressão de que ela está lá, ela tem que aparecer. Outra coisa importante é que eu decidi colocar o pinheiro de triângulos de um lado e as outras duas árvores que são só um triângulo cada de outro porque são elementos diferentes do desenho. Então, a gente tem meio que um equilíbrio aqui no nosso design, na arte do nosso design. Aqui eu só estou adicionando alguns elementos para a casa. Uma das coisas que faz essa arte ficar bonitinha, faz ela ser mais interessante, é que tudo tem mais ou menos a mesma paleta de cores. Então, a casa não tem a porta marrom nem a janela de outra cor. A casa é azul e a janela e a porta também são azuis. Só que elas são azul escuro. Então, é a mesma paleta, a mesma cor com tonalidade um pouco diferente. Vocês têm a liberdade de escolher qual a cor que vocês vão fazer. Lembrando sempre que quando terminar o exercício vocês podem postar nas redes sociais e marcar a aba ou enviar pelo WhatsApp para eu poder ver como está sendo o resultado do exercício de vocês. Certo? E aí agora vamos para a parte mais difícil de todas que é o farol. Como a árvore deu certo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carimbo da minha árvore, deixar ele bem grande porque o farol é o destaque da imagem, deixar ele realmente bem grande, lembrando que ele está na camada dele, separada. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou preencher ele com um branco. Só que ele não é totalmente branco. Se vocês perceberem bem quando eu escolho, ele é como se fosse um cinza muito claro. Está vendo? Ou um branco meio sujo, vamos assim dizer. Mas ele não é totalmente branco porque senão ficaria muito estranho. Eu escolhi essa cor porque eu sabia da limitação do aplicativo e eu sabia que o aplicativo não ia deixar fazer a mesma textura que o desenho original, que é fazer vários pedaços. Então, como ele não ia deixar fazer isso, eu já escolhi uma cor que eu achasse que a base ficava bem legal. Para apagar a parte de cima, eu usei o mesmo truque da nuvem. Então, eu faço um quadrado, jogo lá na parte de cima e aí eu corto e pronto, tem a minha base e aqui o meu farol ele está já praticamente pronto. Nesse momento, eu estou tentando fazer o efeito que eu falei, que é o efeito de que cada pedaço do farol tem uma cor diferente, mas, como vocês estão vendo, não ficou legal. Talvez, com uma outra técnica, conforme os vídeos, a gente vai aprendendo técnicas novas, dê certo. Mas, com esse vídeo específico, como vocês podem ver, não ficou tão legal assim. Porque ficou estranho, parece que o farol virou meio que um vulcão, ele ficou muito aberto e o farolzinho, ele é basicamente um cone, só que um cone que a parte de cima é totalmente reta. Então, não precisa tentar fazer esse jogo de luz e sombra com carimbo. Se você quiser fazer com pincel, não tem problema, pode fazer. Como falei, é uma arte inspirada, é um exercício um pouco mais livre e que eu tô mostrando o passo a passo de como vocês podem ter o mesmo resultado que eu, mas que vocês têm toda a liberdade pra fazer do jeito que vocês se adaptarem melhor. Ok? O que eu tô fazendo agora é dar os toques finais pra minha... pro meu farol. Eu ia falar torre, mas não é torre, é um farol. E aí, eu pego o meu retângulo, com esse meu retângulo, eu ajusto o tamanho dele pra ele ser a minha porta e depois eu vou fazer os últimos detalhezinhos de cima. A parte de cima do farol, que é de onde realmente vem a luz, foi a parte que mais deu trabalho, porque eu tive que usar vários outros carimbos, então eu vou pedir pra vocês prestarem bastante atenção na hora de fazer, olhar bem o que que deu certo e o que que deu errado pra vocês entenderem como fazer a parte de cima do farol de vocês. Porque basicamente o que eu tô fazendo aqui é adicionar os detalhes pra ficar mais parecido com a nossa inspiração. É como se fosse uma grande releitura do flat design do farol original. Ok? Então aqui, eu só vou adicionar essas bolinhas que são as janelinhas do meu farol. O farol, por dentro, gente, ele é uma grande escadaria que só vai até a parte de cima. Não é como se ele tivesse vários andares. Talvez até alguns tenham, mas ele é só uma grande escadaria que vai até o topo, que é onde fica a luz. Caso vocês nunca tenham visto um farol por dentro, também nunca fui, eu só tô falando isso, porque é pra vocês entenderem por que que tem janelas, né? Porque senão fica meio sem sentido por que que um farol teria janela. Então vamos lá. Construí o meu farol, agora eu preciso fazer o topo, que é de onde vem a luz. Como eu falei, a gente vai usar de novo o truque da borracha quadrada, que não é uma borracha quadrada, é um carimbo. E aí eu faço essa base usando esse carimbo, volto no carimbo quadrado, pego a minha borracha e apago a parte que eu não quero. Pronto. Essa é a parte mais fácil. Criei a minha base. Nessa mesma camada da base, eu vou fazer um retângulo vermelho, que é de onde vem a luz, né? Como eu comentei, de onde vem a luz do nosso farol para iluminar. E feita essa parte, eu vou preencher ela de vermelho e depois continuar construindo a parte de cima, que é como se fosse um telhadinho. E para isso, eu vou usar a ferramenta de triângulo também. Então, o mesmo triângulo que eu fiz o telhado da casa, eu vou fazer o telhado do meu farol. Ok? Então, aqui não tem nenhum grande segredo. Você só vai usar dois quadrados, um maior para poder fazer a base, que é de onde vem a luz, e um outro menorzinho para ser a pontinha ali do nosso... o acabamento do nosso telhado, onde vai o telhado ou alguma coisa do tipo, ok? Então, aqui a gente vai adicionar o triângulo para poder fazer a parte de cima do nosso telhado. Antes de tentar fazer o triângulo, eu queria fazer com que o telhado fosse muito parecido com o telhado original do desenho, que ele não é exatamente um triângulo, né? E aí, eu peguei esse carimbo e aí eu tentei jogar ele para cima, jogar ele para baixo, camada de cima, camada de baixo, mas ele nunca ajustava e não ficava bom e não ficava no formato do telhado que eu precisava. Então, mesmo aumentando, diminuindo, ajustando, colocando para a camada de cima, não estava ficando bom. Ele tem um formato legal para ser um telhado, mas talvez eu tenha errado na hora de pôr a ordem das camadas. Talvez se eu tivesse feito ele muito antes de fazer essa paredinha vermelha e essa paredinha azul, talvez tivesse dado certo. Mas não deu certo, como eu estou mostrando aqui para vocês. Literalmente, esse telhado não vai funcionar, mas eu estou mostrando para vocês verem que ele era uma opção e que se vocês quiserem tentar essa opção de telhado, vocês também podem tentar, não tem problema nenhum. Ele é um telhado aqui, é uma opção boa com todas as outras. Mas no final, acaba que eu uso um triângulo para fazer o telhado mesmo. Como falei, vocês podem usar um outro objeto. Eu usei o carimbo de triângulo. Ok? Aqui a gente já está perto do final da nossa arte, só vai faltar fazer a gradezinha de proteção que tem ali em volta do nosso farol e colocar a textura. Ok? Como a parte de fazer a grade é basicamente o pincel e é com mão livre, eu já vou falar como que é a parte da textura e como ela vai funcionar. Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu que tem a possibilidade de colocar a camada de imagem. Certo? e que na camada ele tem aquela função para você diminuir ou aumentar a opacidade. Então, o que você vai fazer aí antes de começar o desenho todo para você não se atrapalhar? Você vai abrir o Google, vai no Google imagens e você vai digitar textura granulada. Se você não achar nenhuma que você goste, no final desse vídeo eu deixei exatamente as duas texturas que eu usei para poder fazer a nossa ilustração. Ok? Por que que a gente vai usar essa textura? Para ele ficar com o acabamento de granulado bem parecido com o desenho original. Então, essa arte do farol a gente está tentando colocar o máximo de acabamento possível para ficar próximo do nosso inspiração original que é o farol da ilha de Flat Design. se vocês olharem bem a imagem ele tem um efeito de granuladinho. Ok? Então, mais para frente eu vou mostrar como que coloca a imagem e muda a opacidade dela para ela ficar parecendo um filtro sem ser uma edição de foto mas sim um acabamento do próprio Illustrator que a gente usa aqui no celular. Nesse momento do vídeo eu estou tentando fazer um detalhe do telhado né? Os dois riscos do telhado mas ou fica muito fino e não daria para ver ou ficava muito grosso e ficava muito estranho porque como eu falei no vídeo anterior se o traço for muito grosso não fica tão bonito assim esteticamente não fica tão legal mas aqui basicamente a gente já acabou a parte da arte a gente vai agora para o acabamento que é a textura de granulado então você já salvou essa textura lá do seu Google imagens eu salvei texturas que tem um fundo branco ok? essas texturas de fundo branco elas são melhores para serem usadas então adicionei a minha textura vou ajustar tá vendo que ele já fica o tamanho da minha tela justamente porque o projeto é quadrado ele já sabe que você vai ter que deixar o resultado quadrado também ok? coloquei eu vou clicar na minha camada duas vezes e ele abre ali ó a opacidade mas ele também tem uma opção chamada mesclagem de camadas como eu uso duas texturas a primeira textura que é mais clara eu não mudo a opacidade eu deixo a opacidade do jeito que ela tá tá vendo? eu até tento mudar para ver se fica legal mas eu acho que não fica tão ok assim e eu só mudo a opacidade na próxima camada que eu adicionar de imagem ela já é um pouco mais escura então ela é um fundo granulado branco só que o granulado dele é mais grosso como se fosse terra mesmo então o que que eu faço? eu clico na minha camada vou até a minha opacidade mudo essa minha opacidade mas eu também coloco a mesclagem de camada pra quem não se lembra mesclagem de camada são aqueles efeitos que a gente usa no photoshop lembram quando a gente tenta colocar tatuagem na pessoa ou arrumar a pele da pessoa adicionar maquiagem ou cílios no photoshop de computador a gente pode fazer com a mesclagem de camada não sei se vocês lembram mas fica aqui o nosso recado a gente pode fazer isso lá então aqui tá finalizada a primeira versão do farol que é o meu farol de dia ele ficou exatamente desse jeito tá vendo que tá com efeito de granuladinho que é o efeito que eu queria agora a gente vai pra versão noturna que significa que a gente já tá praticamente acabando qual vai ser a minha versão noturna ela é bem rápida de fazer eu vou voltar aqui no meu projeto eu vou abrir um quadrado e vou fazer o mar né porque na verdade ele é um farol ele tinha que ter um mar mas eu acabei me esquecendo desse detalhe na imagem anterior e aí eu adiciono aqui nessa então já que você está vendo o vídeo adicione o seu mar antes na versão de dia também ok uso o mesmo truque da nossa borracha quadrada e aí eu finalmente vou transformar essa arte numa arte noturna como antes de transformar na arte noturna eu vou colocar uma moitinha um matinho pra não parecer que o meu farol tá dentro da água mas sim que a água está próxima que o mar está próximo do meu farol porque senão ficaria sem muita perspectiva ficaria literalmente ficaria muito estranho pareceria que o mar tá subindo no farol e aí não faz muito sentido então eu coloquei uma moitinha no canto usei o mesmo truque que a gente tem usado até agora pega uma cor escura faz uma moitinha pega uma cor mais clara faz outra moitinha igual a gente fez os montes lá atrás você vai fazer o matinho aqui na frente tá vendo isso aqui já dá uma noção de distância fica parecendo que realmente tem um mar e isso vai facilitar muito a nossa vida agora lá nas camadas eu vou voltar na minha camada de fundo tá vendo que tá azul clara e o que eu vou fazer com essa camada vou escolher um azul escuro clicar e segurar vai preencher o meu quadrado inteiro com azul escuro eu vou voltar na camada que tem a casinha que fica em cima do farol criar uma camada e puxar pra baixo da casinha do farol pego o meu carimbo de triângulo que tá distorcido e posiciono como se fosse a luz desse meu farol e o que vai dar o efeito de luz e que parece que tá de noite é que o fundo tá escuro e a luz não tá com 100% da opacidade então ela fica meio transparente justamente criando o efeito de farol como se ele tivesse de noite então aqui já tá finalizado esse é o nosso vídeo eu sei que esse vídeo foi muito maior do que todos os outros mas é porque como eu falei ele tem bastante detalhe também cuidado na hora de fazer a versão noturna pra prestar atenção de que tudo isso já tá embaixo das camadas de textura e a nossa versão noturna ficou desse jeito ok então muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários envia pra gente a sua arte quando se terminar as texturas estão até aqui no final é só tirar um print e é isso até o próximo vídeo e tchau